O dia do casamento é sempre marcado por muita emoção. São lágrimas, brilho, carruagens, mas o da Maria de Fátima e o do Francisco... Ah, esse sim teve emoções fortes e de sobra até o último minuto. Para não perder a hora do sim, a noiva chegou à cerimônia em uma carona inusitada. Maria de Fátima aparece dentro de uma viatura e ao lado de agentes da Polícia Rodoviária Federal. Isso depois que o carro que levava a noiva para o cartório quebrou no meio do caminho. E tudo isso começou quando a Maria de Fátima e um casal de padrinhos que moram em Formosa, cidade goiana que fica a 80 quilômetros de Brasília, seguiam a caminho do casamento em um cartório no Distrito Federal. Só que no meio do caminho e faltando 30 minutos para a cerimônia, o carro enguiçou. Tentaram ajuda por telefone e pensaram até mesmo em chamar o motorista de aplicativo. Como não conseguiram, tentaram consertar o veículo. Mas isso ia atrasar tudo. Até que durante um patrulhamento, policiais rodoviários que passavam pela BR-020 deram de cara com essa cena. Maria de Fátima desesperada no acostamento da rodovia. Vendo aquilo, os policiais não pensaram duas vezes. Ingressou na viatura e deslocamos para que ela pudesse realizar aí o seu sonho. Então, maior satisfação, a Polícia Rodoviária Federal ajudando mais uma vez, independente das circunstâncias. A noiva chegou escoltada ao cartório e acredite, dentro do prazo. Cinco minutos antes do início da cerimônia. As fotos e os vídeos que circularam pela internet foram parar também no álbum oficial de fotos dos pombinhos. O casamento deu super certo. E os noivos, agora marido e mulher, puderam comemorar o Enfim Casado. Graças a Deus e graças a PRF, dentro do centro, só o carro que ainda está apetecado.